Ó, ela veio aqui pro médico aqui, veio aqui pra uma malaria. Com hemorragia, disse que não tem transamin, que eu tô com hemorragia, falei com assistente social, e nem assistente social disse que não tem ambulância. Até agora, com hemorragia e nada, 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 vou embora sem nada, sem dinheiro de doença. Aí tá aqui, pessoal, tá a moça desesperada, o filho desesperado, porque não tem um médico que possa atender a moça, não tem uma SAMU aqui pra levar até uma emergência, tá parando qualquer carro aqui, pedindo socorro aqui pra levar um... A ambulância veio aqui, ó, vem daqui, a ambulância do interior, tá aqui, a ambulância do interior, não sai pra tomar assim, ó. Então, isso aí é falta de conservação, a população, a comunidade que mora aqui na região. Gente, vamos respeitar mais a população, vamos respeitar aqui o pessoal, ó, que mora aqui no Conjúcio de Santa Maria. O rapaz tá aqui, ó, desesperado ali, ó, desesperado ali, ó, pra levar a mãe a uma emergência que possa atender a hemorragia dela. Isso é um absurdo, não existe, gente. Então, eu acredito que cada uma, a população aí, que vem reunir, chamar uma reportagem, que possa vir aqui até a UPA aqui, ó, atender esse pessoal que necessita de médico aqui, pra quem tem uma UPA e não tem médico. Não adianta, não fecha as portas da UPA, né? Então, acredito, gente, que a gente tem que ter mais providência, mais rápido possível. Vamos supor que essa senhora aqui morra aqui na porta da UPA. É uma vergonha, ó, com a cidade de Santa Maria e Sáquio Gomes, né? Então, vamos ajudar aí, gente, em nome de Jesus, vamos ajudar essa pessoa. E aí E aí E aí Obrigado.